Oi gente boa tarde a todos do canal aqui hoje a gente vai ensinar você já tá fazendo um uma geleia de acerola tá aqui ó acerola estão vendo a gente pega e corta aqui ó as partes muito cuidado para não cortar tirar pedaço do caroço tá corta aqui ó ideal que ela seja esteja bem madurinha tá aí a gente vai cortando aqui ó assim fica aí a gente usa dois ingredientes só a acerola e açúcar açúcar é a gosto de vocês vocês podem usar açúcar refinado ou cristal aqui no caso estou usando açúcar cristal tá bom a gente aqui ó aqui tá pronta o ideal eu conta esse aqui ó ó a gente que bate um liquidificador mas assim mas fica melhor que se tem os pedaços da fruta tá e tá tem que estar esterilizado esse aqui já está esterilizado tá e o ideal é que vocês façam uma panela grande porque ela se ela ferve pode embordar tá bom gente aqui ela fica desse jeito tá vendo ó tá vendo dessa forma aqui tá gente esse foi mais um vídeo tá aqui ela fica dessa forma eu agradeço a todos estão assistindo que se inscreva no canal deixe um like e qualquer dúvida vocês põe no comentário a a gente tira dúvida de vocês tá bom obrigado